Não se chama o Ronaldo de fenômeno à toa. Mesmo já tendo se aposentado do futebol há muito tempo, Ronaldo ainda é aclamado por onde passa. O R9, como gosta de ser chamado, já parou até uma cidade inteira. Hoje, dono do cruzeiro e empresário de sucesso, Ronaldo desfruta de uma carreira brilhante. O R9 fez alguns gols que são memoráveis até hoje e por isso separamos os 5 gols mais bonitos. Então deixa o seu like, se inscreva para não perder nenhuma novidade. Quando jogava pelo cruzeiro, o fenômeno deitava e rolava com os argentinos, com apenas 16 anos. Isso nos deixa esse golaço em quinto. Quando retornou ao Brasil, depois de uma passagem estrondosa por times da Europa, o fenômeno desembarcou. E só que dessa vez foi no Corinthians. E por lá, fez muitos gols. Mas teve um especial, que foi contra o Santos de Neymar. Tentativa, ligação direta para o Ronaldo. Bom lance, Elias, para o Ronaldo. Tem condição legal. Vintou primeiro, por cobertura demais, demais. GOOOOOOOLAÇO, RASSO, 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 RASSO. RASSO, 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 RASSO. Na Europa, Ronaldo fez chover por lá também. O jogador era imparável. E é claro, que ele deixou seus gols. gols e uns por lá também. Como esse contra Lázio, quando jogava pela Internacional. levantou o braço, pediu o pênalti e estipulou. com esse lançamento cruzado. Sucedia os vinte e nove minutos da segunda metade. Tansson interviu. atrás vai de um pasillo. Como se fora de honra, Ronaldo para marcar gol. post-produciu um sesão. Ronaldo fez chover nesse jogo. Jogando pelo Barcelona, o R9 fez um gol que é considerado um gol épico. e fique em primeiro lugar. Morby Robson, que vê praticamente tudo do seu tempo, dança-se e aplauda. Um gol maravilhoso. Absolutamente maravilhoso. Ele melhora o aplausos. Ele mostrou a força, ele mostrou a força, ele mostrou a pace, ele mostrou a determinação.